O prefeito Paulo Mustrande enviou na última segunda-feira o reajuste dos servidores municipais para a Câmara Municipal para ser votado pelos vereadores. Ficou acertado com os grevistas um valor de 10,5% de aumento para quem ganha um salário mínimo e 5% para quem ganha acima deste valor. Para mais detalhes, eu estou aqui com o presidente da Câmara Municipal, Bernardo Rossi. Boa tarde, Bernardo. O que você acha desse valor? Bom, é um valor ainda pequeno para os servidores, até porque essa questão do reajuste vem de muitos anos, de outros governos, de outros mandatos, ainda muito pouco para os servidores. Mas já foi uma vitória, já foi um primeiro passo de muitos outros que vêm por aí, como plano de cargos e salários. Os vereadores devem votar isso agora, daqui a pouco. O que você acha dessa votação? Você acha que vai ser aprovado? Com certeza. A nossa Câmara tem um compromisso com os servidores de votar ou não votar, votando com o aval deles e não votando se eles não derem o aval. E já chegou uma carta aqui dos servidores dando o aval, dizendo que eles aceitam essa proposta ou no acordo que eles fizeram. Então, com certeza, será aprovado nessa Casa por unanimidade. Em relação ao fim da greve, qual a posição da Câmara sobre isso? Olha, a Câmara ficou muito feliz, porque a greve não é boa nem para os seus alunos, nem para os pais, nem para os servidores, para ninguém. Então, ver o fim da greve, ver os servidores voltando aos seus postos de trabalho e com uma vitória, com esse pequeno reajuste, mas já um passo. Então, com certeza, a Câmara Municipal de Petrópolis fica muito feliz de ver o fim da greve, ver as aulas e os servidores voltando ao normal. Obrigada pela entrevista, vereador. Amanda Santos para o Primeira Página.